A democracia tem como fundamento a capacidade de oferecer as respostas aos que nos trouxeram até aqui. Há poucos dias atrás, a presidenta Dilma, diante de um grupo de trabalhadoras rurais, eu disse isso na sexta-feira, quando Clarice Herzog recebeu o atestado de óbito verdadeiro de Vladimir Herzog ali escrito que ele foi morto pela tortura. Mas eu me lembrei daquele momento e lembro novamente que a presidenta Dilma, diante do governador Tarso, de um grande grupo de mulheres trabalhadoras rurais, ela disse que os governos democráticos estão aqui porque vocês estão aí e porque nós conseguimos produzir essa mudança. E eu sem nenhum medo de errar, digo que a Comissão da Verdade está aqui, ela existe. E a presidenta Dilma, que lutou contra a ditadura, e o governador Tarso, que lutou contra a ditadura, estão aqui porque houve a resistência e porque esta resistência significa o não esquecer. E eu quero dizer a vocês que, para nós, que atuamos com o princípio da não repetição, porque a cada momento que recebemos orientações, propostas, indicações e sentenças, como no caso da sentença da Corte Interamericana sobre o Brasil, e sobre o período da ditadura no Brasil, nós, no governo democrático, somos responsáveis por produzirmos as respostas e os pressupostos de não repetição. de como atuarmos permanentemente para que a sociedade conheça os fatos, as circunstâncias, os responsáveis e consiga, adiante disto, realmente, aprofundar a democracia e complementá-la de forma que nunca mais tenhamos um Estado ditatoriano. Mas toda vez que nos deparamos com o princípio da não repetição e as responsabilidades que nos dias de hoje temos com a democracia, para que ela permaneça para o futuro, nos damos conta que isso só pode ser feito com movimentações como esta que a Comissão da Verdade faz, com movimentações como as que as Comissões da Verdade dos Estados realizam e, particularmente, também, esta integração entre o trabalho da Comissão da Verdade e os comitês autônomos, democráticos e de caráter popular que, neste momento, nós ouvimos aqui. O primeiro ano de governo da presidenta Dilma, por dedicação de figuras como Gilneviana, Nadine Borges, Gilis, que aqui se encontra também, e com uma sintonia muito grande com a sociedade, nós conseguimos fomentar a existência de comitês que não pertencem em nada, em nenhum aspecto ao Estado. Ao contrário, são a garantia, aquilo que muitas vezes o governador Tarso formulou, teoricamente, sobre a produção de uma estratégia pública não estatal. Inicialmente, esses comitês foram fomentados, mas eles já adquiriram a plena autonomia no momento da sua estruturação. porque eles são a garantia de que os Estados possam renovar-se em práticas. E eu digo isso por dois motivos. Porque quando olhamos a missão da Comissão da Verdade hoje, aqui, em torno da Operação Condor, devemos dizer claramente que há indicações, há indícios, e que não podem ser desconhecidos, doutora Rosa, da responsabilidade da Operação Condor, com aquilo para o qual nós não podemos fechar os olhos, que é a possibilidade muito clara de que o presidente João Goulart tenha sido assassinado. Não é possível que, para muitas questões, indícios, sejam levantados como razoáveis, e para tantas indicações, não tenhamos ido mais a fundo nos aspectos que demonstram como o João Goulart foi perseguido, monitorado, e a possibilidade real de que ele tenha sido assassinado. Por outra via, nas demais questões de como é importante que os sítios de memória tenham uma política nacional. A Argentina tem uma política nacional sobre sítio de memória. Vários países produziram políticas nacionais. O Brasil ainda não tem. Então nós estamos buscando nas orientações que são produzidas na Comissão da Verdade, e especialmente também no trabalho dos comitês, o como formularmos uma política nacional sobre memória e verdade, sítios de memória. E nisso, governador, eu gostaria de destacar também a Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Segurança, o trabalho desenvolvido, mas me permitam, o secretário da CIS Brasil, que já firmou um convênio com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, convênio que está em andamento, e constituiu uma diretoria sobre memória e verdade no âmbito da Secretaria de Cultura, que, articulada e com recursos compartilhados com o governo federal, já produzem uma política, assim como com o Rio de Janeiro, diante da Casa da Morte, aqui no Rio Grande do Sul, com o Dopinha, com o DOPS, com o Palácio da Polícia, e com uma série de aspectos. E, por último, dizer que nós acreditamos que os resultados da Comissão da Verdade terão forte impacto sobre a sociedade brasileira. Mas os resultados da Comissão da Verdade, sempre, em cada momento, não serão, do ponto de vista nosso, como governo, apenas o relatório final. Nós acreditamos firmemente que este processo que traz o professor Paulo Sérgio Pinheiro a esta sessão, a escuta, a doutora Rosa, a doutora Maria Rita, como estão fazendo em todo o Brasil, com as comissões estaduais, o processo é tão importante como o resultado, porque o processo é mobilizador das mudanças democráticas que nós podemos produzir no Brasil todos os dias, como o princípio da não repetição. E, por isso, eu saúdo esta sessão com muita convicção, muita convicção, de que os comissionados e sua equipe estão oferecendo ao Brasil todo o seu conhecimento e a sua dedicação. Mas que o fruto do trabalho destes comissionados se torna concreto, verdadeiro e efetivo na medida em que este diálogo está ocorrendo e que a sociedade brasileira toma nas suas próprias mãos a cada dia mais fortemente a noção de que a ditadura merece ser permanentemente derrotada no seu legado, nos seus manuais, naquilo que ela deixou presente, nos seus manuais de tortura, na forma com que muitas vezes os suspeitos são identificados nas vilas, nas comunidades, os pobres, os negros, os jovens, o mesmo perfil que a ditadura determinou de suspeição. E hoje a democracia precisa derrotar isto. Precisa derrotar a tortura nos presídios de hoje. Precisa derrotar as perseguições aos jovens de hoje. Amanhã, inclusive, governador, terça-feira nós teremos a votação no Congresso Nacional de um importante projeto que cria o Mecanismo Nacional de Combate à Tortura à Vila Verde. Pensando que no Estado do Rio Grande do Sul nós também podemos ter um mecanismo com peritos autônomos que possam estar em qualquer lugar fechado e ali identificar situações de tortura que é prática corrente no nosso Brasil e nos envergonha hoje como a própria existência de uma ditadura que usou da tortura nos envergonha a todos nós nos dias de hoje. Derrotá-la é tarefa constante porque o seu legado que permanece tristemente vivo é uma missão nossa desfazê-lo desconstituí-lo destruí-lo para que os direitos humanos prevaleçam e a democracia na sua integralidade. Portanto, obrigada professor Paulo Sérgio Pinheiro pela sua dedicação dos comissionados e comissionadas e obrigada ao governador também pela sua dedicação. Muito obrigada.